Música Quer aprender como aproveitar uma fruta da estação para fazer uma receita que toda a família vai gostar? Então acompanhe a nossa receita de hoje. Uma dica, foi gravada na capital estadual de Pêssego de Mesa. Com cerca de 3 mil habitantes, o pequeno e calmo município de Pinto Bandeira possui muitas belezas naturais e uma expressiva produção de frutas, vinhos e espumantes. Aqui, o colono, alicerce do desenvolvimento do município, é homenageado em praça pública. No centro, também está o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, de 1902. Apesar da uva ser o principal produto agrícola do município, é o pêssego que dá destaque à cidade, que recentemente recebeu o título de Capital Estadual do Pêssego de Mesa. E não poderia ser diferente. Pinto Bandeira é o maior produtor de pêssego de mesa do Rio Grande do Sul e do Brasil. O pêssego, na verdade, mudou a realidade econômica e social das propriedades rurais de Pinto Bandeira. Até o início da década de 70, tinha monocultura praticamente da uva. E com a entrada do pêssego e também de outras frutas, como a ameixa e o caqui, mudou a realidade das propriedades rurais. Se abriram novos mercados, trouxe renda para as propriedades, incentivando os jovens a permanecerem nas propriedades. 450 famílias cultivam uma área de 1.100 hectares da fruta. A principal variedade é a chimarrita. Pinto Bandeira são 18 mil toneladas produzidas de pêssego de mesa. E a gente busca sempre uma qualidade excepcional, porque nós temos um microclima especial para a produção e o nosso sabor é diferenciado. Mas no total que sai de Pinto Bandeira são mais de 25 mil toneladas de frutas, que são comercializadas em centros consumidores, que tem São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e outras regiões do Brasil. São mais de 30 câmeras frias que trabalham na classificação e embalagem das frutas. E o pêssego também é motivo de festa para o município? Isso mesmo. Nós estamos realizando a quinta festa do pêssego, o encontro técnico de frutas de caroço. Nós temos essa promoção, envolve desde a Prefeitura Municipal de Pinto Bandeira, asprofruta e a matéria do Rio Grande do Sul. Nesses dias, 10, 11, 12 de janeiro, nós teremos a festa que quer promover o pêssego em geral. E o encontro técnico é as novas tecnologias. Essa nova tecnologia envolve desde a produção até a rastabilidade, que é a comercialização da fruta. Do pomar, nós viemos aqui para a cozinha da propriedade para mostrar uma receita com pêssego. A gente tem um grupo de mulheres aqui na comunidade, onde a gente se reúne uma vez por mês, mais ou menos, e lá a matéria dá uma assistência para a gente. E lá a gente aprendeu a fazer. Ela é uma cuca de pêssego. Para fazer a cuca de pêssego, você vai precisar... Para a massa, 1 kg de farinha de trigo, 3 ovos, 200 gramas de açúcar, 50 gramas de banha, 100 gramas de manteiga, 1,5 litro de leite morno, 2 colheres rasas de sopa de fermento biológico, 1 pitada de sal, casca de laranja ralada. Para a cobertura, pêssegos em calda picados. E para a farofa, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo e 3 colheres de manteiga. Nós vamos começar a nossa receita com a farinha. Agora vamos acrescentar o açúcar, o fermento, misturando bem o fermento, a pitada de sal. Colocamos a banha, a manteiga. Vamos amassar bem a manteiga com a banha, com a farinha. Agora vamos acrescentar os ovos. Misturando bem. Agora acrescenta a casquinha da laranja. E por último, vamos acrescentar o leite. Misturando bem. E agora é só bater. Até que a massa fique bem lisinha. Chegamos no ponto ideal da massa. A massa está bem lisinha. É uma massa mais firme do que bolo. Nós temos aqui uma forma untada com manteiga. Se for uma forma grande, vai em uma forma só. E se for uma forma menor, vai em duas. Agora nós vamos despejar a massa na assadeira. E para alisar a massa, a gente pega uma colher com um pouquinho de água. A gente molha a colher e vai espichando a massa. Agora nós vamos colocar os pêssegos já picados, que é pêssego em compota. Nós vamos colocar, espalhar na cuca. Finalizando o recheio, nós vamos colocar a farofa. Espalhando bem. A cuca está pronta, mas a massa ainda precisa descansar. Precisa descansar até dobrar de volume. Aí a gente aquece o forno. A gente leva para assar o forno na temperatura de uns 180 graus. Leva a assar por 40 minutos. E aqui já tem uma prontinha. E é uma cuca bem saborosa. Ela é uma cuca que tem um recheio de pêssego, que é uma fruta de época. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br E ainda no endereço youtube.com.emater.rs E se quiser mandar um recado para a gente, anote o endereço. Rio Grande Rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!